E aí pessoal, nós estamos fazendo agora sulfato de cobre, eu coloquei água, bicarbonato de sódio, dois pedaços de cobre e com a nossa retificador caseiro, como já tinha visto em outros vídeos, nós vamos baixar aqui a corrente, vamos ver. Bom, liguei o equipamento, vamos começar a subir, pode ver que já começa o processo de borbulhar. Já está formando sulfato de cobre, depois nós vamos coar e secar ele. Tchau. 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 Tchau.